Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra compartilhar uma receitinha caseira maravilhosa, que é a receitinha desse lencinho umedecido caseiro, com ingredientes que a gente tem em casa. Esse lencinho serve pra retirar a maquiagem, e se quiser fazer pra usar em bebê também, é só modificar os ingredientes, e eu vou citar no vídeo, tá? A opção de mudar os ingredientes. Olha aí, gente, como ele fica bem feitinho, tá vendo? Bem úmido. Gente, economia total, vamos conferir? Nós vamos precisar de papel toalha, ó, eu comprei dessa marca aqui, ó. Ó, toalha de papel multiuso, ó, pode ser utilizado na limpeza, pra alimentos e pra higiene. Ele é de boa qualidade, tá, gente? Aí tá escrito aqui, ó, ó, máxima absorção e resistência, tá? Aí, primeira coisa que nós vamos fazer é cortar esse rolo ao meio, tá? Porque vai dar pra fazer duas vezes. Então, eu vou cortar, vou usar uma faca de serrinha, e aí eu já volto com vocês, tá bom? Pronto, gente, já cortei, ó. Fica do tamanho de um rolo de papel higiênico. Essa parte aqui, que foi onde a gente cortou, vai ficar no recipiente pra baixo assim, tá bom? Então, não se preocupem se ficar assim, tá? Aí, vamos guardar aqui. Ó, nós vamos precisar também de um recipiente, tá? Quem já tem aqueles potinhos que já é de lenço umedecido, pode tá reutilizando. No meu caso, eu vou usar esse daqui, como eu não tinha, né? Então, eu vou utilizar esse aqui mesmo. Aí, o que que eu fiz, ó? A tampinha dele, gente, por incrível que pareça, já tinha um lugar, ó, tá vendo? Do próprio potinho aqui, que eu fiz, pra agilizar pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu fui esquentando uma faca e fui recortando. E com a própria cola que vinha aqui no saquinho, eu colei, ó. Então, gente, ó, esse recipiente aqui vai dar certinho. Quando acabar, eu faço novamente, ó. E uso mesmo. Aí, eu não quis tirar esse rótulo aqui, eu vou deixar, tá? Eu utilizei, gente, esse negocinho aqui, de um saquinho como esse aqui, ó. Que a Eduarda sempre compra, sabe? Lencinho descido, aí eu retirei aqui, já vem uma cola. E a própria cola aqui, que tinha aqui no saquinho desse daqui, deu pra colar. E ficou resistente, ó. Tá vendo? Tá bem coladinho. Então, é essa a dica que eu deixo pra vocês. Então, vamos lá, ó. Abrir o potinho. Primeira coisa que eu vou fazer, pegar o rolo, deixar aqui. Vou deixar aqui no cantinho. E vamos para o preparo agora, tá? Eu vou deixar listado na descrição do vídeo, todos os ingredientes que eu vou usar aqui. Ó, 300 ml de água morna. Ó, vou utilizar óleo de coco extra virgem, tá, gente? Vou usar, ó, duas colheres dessa daqui de açaí, porque eu não quero colocar colher de inox aqui. Então, eu vou usar de medida duas colheres de óleo de coco. O óleo de coco, gente, é maravilhoso pra hidratar a pele, tá? Ó, duas colheres de óleo de coco. E eu vou usar, meus amores, uma colher e mais um pouquinho desse sabonete aqui, ó, facial, que eu uso ele diariamente, sabe? Ele é da Mary Kay, tá? Da Time Wise. Ó, pode ser usado qualquer tipo de sabonete facial, tá bom? Mas tem que ser facial, gente. E se porventura vocês não tiverem, pode comprar aquele sabonete de bebê, tá? Pode ser aquele lá também. Eu tô usando esse daqui porque eu já tenho. E se vocês forem fazer esse lencinho aqui pra usar, pra limpar a mãozinha do bebê, bumbum, aí eu sugiro que vocês usem o sabonete de bebê, tá bom? Gente, a importância de usar água quente, assim que ela começa a querer ferver, você já pode preparar, tá bom? Não precisa deixar ferver, ferver muito, não. A importância de fazer com água morna é pra morna, assim, mais puxada pro quente, sabe? Porque se você morar num lugar frio, o óleo de coco vai ficar meio durinho, né? Então eu sugiro pra vocês fazerem assim. Agora, meus amores, ó, é só jogar essa misturinha aqui, ó. Deixa eu ir do lado de cá. Ó, vai jogando assim, ó, no papel, tá vendo? Vai jogando em todo o papel, ó. E se porventura você achar que ficou, é, algum lugar seco, é só você pegar um pouquinho mais de água, só água, tá? E jogar aqui dentro. Aí, deixa aqui descansando, tá? Eu vou tampar agora, ó, vou tampar, deixar tampadinho durante uns 10 minutinhos, tá? Aí depois eu venho e vou abrir junto com vocês. Ó, passou alguns minutos e agora a gente vai retirar esse miolo aqui, ó, com cuidado, tá? Com muito cuidado, vai tirando assim, ó, delicadamente, que ele vai soltando. Porque se tirar de uma vez, pode rasgar, sabe? Ó, tá vendo? Ele vai soltando do papel. Ó, tá vendo? Aí você vai confirmando se soltou mesmo. Aí você vai puxando devagarzinho. Se precisar apoiar, como eu tô apoiando aqui, vocês apoiam, tá? E com cuidado. Olha aqui, gente. Tá vendo como ele sai fácil? Mas tem que ter, assim, paciência e retirando devagarzinho, pra você não perder o seu lencinho, o seu futuro lencinho, né? Ó. Aqui embaixo deu uma grudadinha, mas é só ir ajeitando assim, ó, com o dedo que vai saindo, tá vendo? Êêêêê! Saiu! Olha lá, gente. Olha como fica. Aí, o que que a gente vai fazer? Vou descartar isso aqui. Só um minutinho. Agora, a gente vai puxar a pontinha aqui. De início, vai sair embolado, tá, gente? Mas é assim mesmo, aí depois começa a sair certinho. Ó. Deixa eu achar aqui onde pode tirar. Aqui. Ó. Ó, como ficou, gente, ó. Ó. Tá vendo? Agora, eu dou uma dobradinha aqui. Como eu falei pra vocês, se vocês forem fazer pra usar em bebê, é só mudar os ingredientes, né? Se, de repente, não quer fazer com óleo de coco, pode fazer com óleo de bebê e o sabonete usar o de bebê também. Aqui, eu tô usando esse da Mary Kay, porque eu já tenho e eu tô fazendo pra usar exclusivamente no rosto, tá bom? Olha isso, gente. Olha como ficou. Olha como ficou umedecido, ó. Agora, meus amores, é tampar. Abrir aqui e, ó. Só ir puxando. Que maravilha! Vou deixar até a pontinha aqui, ó. Nossa, isso aqui, gente, é uma mão na roda, né? É uma forma econômica aí de usar o lencinho, né? Ainda mais agora nessas festas de final de ano, que a gente gosta de passar uma maquiagem e tal. Então, isso aqui, ó, vai ajudar bastante. E eu vou, gente, também personalizar esse potinho aqui, esse recipiente. Não vou deixar ele assim transparente. Eu vou encapar ele com tecido, tá bom? Mas a ideia aqui era compartilhar com vocês essa receita maravilhosa. Bom, gente, a minha receitinha tá pronta. Meu lencinho umedecido já tá garantido. Não vou deixar faltar. A gente sempre comprava aqueles no supermercado de bebê, sabe? Como eu mostrei pra vocês. O da Eduarda tava praticamente terminando. Aí eu fiz o potinho pra deixar aqui. Pra fazer aquela higiene no rosto, né? Pra usar... Pra limpar o rosto também no final do dia. Não só pra retirar a maquiagem, né? O bom de fazer produtinhos caseiros, eu sou suspeita em falar porque eu adoro fazer meus produtinhos em casa, né? O bom de fazer em casa, gente, é que a gente sabe os produtinhos que a gente usou, é mais natural, né? E esse lenço umedecido, gente, além dele limpar a pele, vai hidratar também. Porque, gente, o óleo de coco é maravilhoso, né? E geralmente todo mundo tem. Os ingredientes que eu usei aqui, todo mundo tem em casa. Se não tem aquele sabonete da Mary Kay, mas tem um sabonete facial que você costuma lavar o seu rosto, né? E se for fazer pra bebê, as mamães aí também tem o olhinho de bebê, também tem o sabonetinho de bebê. Então, é só usar a imaginação e fazer o lenço umedecido de vocês. Eu acredito que vai economizar bastante. Porque se a gente parar pra fazer as contas, esse caseiro, além de ser muito mais saudável pra nossa pele, ele vem mais e tem um custo-benefício menor também, que isso é muito importante. E também a questão de ser mais natural, né? E a minha intenção é compartilhar coisas que vai ser positivo pra vocês, como é aqui pra mim. Eu comprei um pacote que vem em dois rolos. Então, com aquele tanto de papel que veio no pacotinho, eu vou fazer quatro vezes, né? De lencinho umedecido. E, gente, olha o tanto que eu vou sair ganhando, se for fazer as contas, né? Comparar os preços. E isso é muito bom. E eu gostei da ideia do óleo de coco, porque ele hidrata muito a pele. Vai limpar e já vai hidratar. E pode usar diariamente. Porque aquele sabonete da Mary Kay, eu uso ele diariamente. E, de repente, pra quem usa maquiagem todos os dias, eu não uso, né? Mas, pra quem usa, pode usar todos os dias. Eu não uso, mas, né? A pele tem impureza e tal, que a gente sai, tem poeira e tudo. Então, é bom tá limpando. E é uma forma econômica aí, e muito boa, muito saudável. Tá bom, meus amores? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. E que façam aí na casa de vocês, e volta pra me contar se vocês fizeram pra retirar a maquiagem, ou se fizeram pra limpar a bebê. Eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes, tudo certinho, tá bom? Curte bastante esse vídeo. Se você for novo no meu canal, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!